O que é que é que é que é que é? Hummm 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 Mano, bora soltar a pipa? Bora! Soltar a pipa vai! Vamos ver o meu canal soltar a pipa! Só que pra comprar a pipa Nós vamos ter que contar as suas moedas E aí ver se o dinheiro vai dar, fechou? Fechou Ah, nóis Eu quero um milhão de moedas Um milhão de moedas? Uhum Não pegue moedas não, senão põe na boca Não, não Vai contar aqui e ver quanto que tem Ó, nós temos aqui, ó, sete conto Sete conto Não é possível que não dá uma pipa, né? Não Tem que dar uma pipa, velho Olha aqui Ó, nóis vai comprar a pipa Olha aqui na câmera Oi, ó, a gente vai comprar uma pipa nova A minha rasgou A minha rasgou Porque eu joguei um slime lá da Manu E agora vai ser verde Eu nunca mais vou jogar slime na minha pipa Recebe, meu amigo Comprar a pipa Bom dia Já Lá, vai lá Qual cor que você quer? Verde? Ó, devagar, porque senão rasga, tá? Quietinho aqui, ó Ó, vamos ver o preço aqui da pipa Você tem sete, né? Essa aqui, ó É quatro A rabiola é uma real, tá? Você vai querer verde? Com certeza? Oi É o chapéu, agora Você quer verdona? Então fechou Quanto você tem aqui? Deixa eu contar Um Dois Três Pronto, já contou Já contou, filho Não é assim que conta, não É o valor dela Me dá Com essas três moedas aí A pipa é do Guégué, ó Nós vamos soltar a pipa Não tenta soltar Eu não sei se eu tô com muita que soltar Não tenta Eu não deixo isso, não Tenta, você sabe? Não ficamos com isso Você sabe soltar a pipa? Sabe Sabe É É só não deixar Você sabe soltar a pipa? Sabe Não é nóis Vai soltar a raia Ó, vamos Vamos tirar, né? Armar ela aqui Armar, né? Vou falar Ó Primeiro nós vamos Fazer a embarcação nela aqui Que o Marlon falou Olha o bagunça que eu fiz com a linha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá doido Que gente Vamos fazer Que gente Vamos fazer essa pipa, ó Olha aqui Ó, mandar mais ou menos isso aqui, ó É Não é verdade? É verdade E eu acho que tá bom, não tá? É, tá bom mesmo Tá ótimo Cadê aquela tesourinha sua lá da escola? Pega lá, papai E essa rabiola Eu boto fé que vai ser pequena Quê? Essa rabiola acho que vai ser pequena A pipa é grande, ó Eu dobrei a linha Pra ficar Uma linha dupla Olha só Tem dois pedaços Gaste e até mais, galera Tchau, tchau Fui Ó, o cara ensinou Bem ensinadinho, hein Agora vamos pôr Vai fazer assim, ó E o papai vai pôr Vai Sem apertar o carretel Isso Aí tá apertando Aí, ó Passar a linha Pro outro carretel A hora do teste Vamos ver se vai prestar Tá, né Será que presta? Acho que não, hein, velho Vamos ver Lá não tem fio Não tem perigo Pode brincar tranquilo Não tem carro passando Não, filho É só você passar debaixo Onde o papai tá com o pé, ó Cuidado com as costas, viu Vai Vai E ainda bate a cabeça no trem Ô, meu Deus do céu Não, filho Eu vou pegar no colo Pera aí Agora era verdade Vamos ver se esse trem vai voar, menino Vou fazer uma crítica aqui do meu filho Criado, fechado em casa Ó o rolo O rolo que eu aprontei com a rabiola Ah, não Nossa senhora Cabica o trem tudo Já cai, né Agora é a hora, meu filho Agora é a hora Se for pra voar Ó Ó, acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Cadê o vento? Ihuuu O João Miguel tá dando certo Conseguimos Bate aqui, meus brothers É nóis É nóis Espera, deixa eu acabar de soltar Firmar ela Meu Deus Quanto tempo que eu não soltava a pipa Misericórdia E o trem prestou E a danadona Ela aí vai subindo A danada Só que eu esqueci Que é meio dia, né O sol tá matando de quente Filho Não pode soltar isso aqui Se soltar isso aqui Tchau pipa Viu? Deixa o papai pôr aqui dentro Deixa eu subir ela mais um pouquinho O papai vai pôr aqui, ó Pra não ter perigo Dela correr Tá machucando? Tá não, né? Aí, ó Brinca só na linha Puxa a linha Vai, segura na linha Aí, ó E a pipa do vovô subiu Consegui Eu tenho pipa É Brinca Vamos dançar com a pipa Lá, ó Agora a vez do Neném soltar a pipa Segura a pipa Aí, segura Ihuuu Se você soltar a linha Que é melhor Segura na linha Aqui, ó Pega a linha Aí, balança a linha Tchau, tchau, tchau Aí, garoto É, filho Se soltar já era O papai tava segurando É, galera Seguinte Se você tem a oportunidade Oi É, tá soltando a pipa De brincar aí Com o seu moleque De fazer qualquer coisa Que você estiver aí Pra sair de casa, véi Pra sair de computador De internet De celular Dessas porcarias Tudo, cara Casca fora, mano Vai curtir a vibe aí Fora de casa O mundo é aqui de fora, véi É, velho É o seguinte Não crie uma mente doentia aí, véi Fechado Com medo de tudo E nada Então Brinca com o seu moleque, véi Sai de casa Vai curtindo a turma Vai queimar no sol Vai machucar os dedos Meu filho, vem cá Deixa eu ver seus dedinhos Olha os dedinhos do meu menino, véi Não tem uma sujeira, véi O joelho Impecável, véi Na minha época, filho Eu não tinha nem dedo mais Meus dedos nasceram de novo Tudo moído Machucado Viver, véi Aproveitar, véi Aí pra você ver coisa mais boa Era pra estar em casa agora Assistindo Netflix lá Assistindo aqueles desenhos É educativo? É, cara Mas tem que saber dosar, cara Não crie uma mente doente, mano Seja esperto É o conselho que eu dou Que eu posso dar, né É o que eu tô vivendo Então é isso aí, mano Vai viver Vai curtir, véi Aproveitar os meninos Vai, vai Você faz as passas As passas voas Vai lutar com a outra Você pega ela aqui, ó Assim, ó De jeito aqui, ó Puxa assim, ó Ó O mais rápido, só O mais rápido Se puxar pra lá e pra cá Assim, ó Ela vai mexendo Tá vendo, ó Ó Não dá pra ver na câmera Mas ela vai mexendo Ah, rapidinho Enrola a linha Tem que ser rápido Enrola a linha Aí, ó A pipa tá caindo, cara Enrola a linha Isso Trabalhar a coordenação Motora aí, vai Enrola a linha Aí, até o Mimil Tá enrolando a linha, ó Bate aqui, Mimil Bate na mão do babai Véi, você vai me deixar no vácuo? Aí, meu brother Missão Salvar a pipa Acabou o vento E a pipa tá baixando A gente vai tentar salvar ela aqui Pra gente soltar a tarde A tarde o sol vai tá melhor Agora a parada tá Quente pra danar Meio-dia também, né, meu filho Misericórdia Ih, mano A gente lembra da Da escola, né, véi Ah, meu Deus do céu Fugia da escola Pra gente soltar a pipa, véi Minha mãe soubesse no trem desse Vai me matar Mimil, não mexe na linha não Que você não embaraça, tá Já embaraçou o pé na linha, né Oh Bença de Deus Vai lá pro Gaguel Você não embaraça Custo da pipa Quatro reais da pipa Né, três e noventa e nove É Dois e cinquenta a linha Dois e cinquenta o Rabiola, né Foi isso, amiga? Rabiola É isso aí Moeda do cofrinho, né É isso aí, mano Agora se você comprar outra coisa Você vai ter que fazer o quê? Juntar moeda, mano Olha lá Juntar moeda Juntar moeda Vem aqui, não, papai? Vamos Soltamos a pipa Deu tudo certo, amiga? Foi filé? Com fome? Então bora comer Ah, sono Aramão farpado Segura-me, meu Segura-me, meu Ai Lixaiada, hein, mano Lixaiada, treva Bora